Música Muito bem pessoal, estamos aqui hoje para conversar com o Zezé da Loteria Zezé que é natural aqui da cidade de Itapetim, é poeta Hoje o Zezé está com 76 anos e tem 62 anos de histórias com o esporte Então a gente vai conhecer um pouquinho da história desse Itapetimense Que tanto fez pelo esporte aqui do nosso município Zezé, fala pra gente primeiro por que todo mundo lhe conhece por Zezé da Loteria Taciana é o motivo, é porque quando surgiu a Loteria Esportiva Que foi a primeira que foi lançada no país A do futebol Não tinha loteria aqui próximo de Itapetim, não tinha Eu pegava os volantes e patos Trazia, eu não tinha um ponto certo pra ficar atendendo o pessoal Ficava pela rua Quando um desencontrava de mim e perguntava a outros Viu Zezé, como tinha vários Zezé aqui em Itapetim, tinha uns 5 ou 6 Aí a pessoa que era perguntada dizia qual deles Aí o que estava perguntando dizia o da Loteria Aí ficou conhecido Aí foi por esse motivo que esse apelido pegou Agora a partir sabe de quando? De 72 Em 72 eu comecei a vender a loteria E pegou esse apelido E até hoje Tem muita gente que sendo pelo nome principal Não me conhece Se a pessoa perguntar pelo nome principal Muita gente não sabe dizer E até hoje permanece vendendo a loteria O bilhete da loteria Vendendo a loteria E o apelido continua E a paixão pelo esporte? São 62 anos Zezé da Loteria envolvido com o esporte Mas essa paixão pelo esporte começou em que ano? Desde quando? Essa paixão pelo esporte começou quando eu tinha 12 anos de idade Morando na zona rural Não tinha campo, era terreiro Pra jogar no terreiro Eu comecei com 12 anos brincando com bola Agora o interessante é que as bolas que eu jogava com os colegas lá Era bola de meia, que muita gente nem conhece Era, colocava um bocado de bolão numa meia E fazia uma bola e jogava com ela Porque outra bola não tinha Quando veio aparecer outra bola Era uma bola de borracha Muito ligeira Pulava demais Mas a gente jogava com ela Já achando que era boa demais E eu quando vim Ver a primeira bola de couro Eu já era rapaz Não conhecia uma bola de couro Mas a partir dos 14 anos de idade Eu já tomei conta de uma equipe Ou seja, a especialidade mesmo O dom era de ser técnico E jogava também E jogava também Na época eu enquanto jovem Eu era dono da equipe Treinador E jogava também na equipe Que era gente na minha média de idade De 3 a 15 anos Era a média de idade Até que tem gente Que pra tirar assim uma ondazinha comigo Aí diz Tu formasse o time pra poder ter chance de jogar Que era o dono Aí eu continuei nessa luta Quando foi com isso A gente fez um campinho Emendando o terreiro Da casa Aonde morava Aí uns tempinhos depois A gente fez um campo Que ficava perto da casa De João de Xixico A gente fez um campo Era até num terreno Que se chamava o terreno do padre E a gente com autorização dele Fez o campo E passamos um bom tempo Jogando nesse campo E em 72 eu mudei pra cidade Quando eu comecei na cidade O machichão Que já tinha o nome machichão Não era em forma de um estádio Era o campo só Pra treinar a garotada Tassiano Eu marcava pra 5 horas da manhã Porque em outro horário Eu não tinha espaço Quando eu chegava no campo 5 horas da manhã Tava a turma Todinha Me esperando no campo A gente treinava Vinha embora E o resto do dia A gente não tinha chance no campo Só treinava de 5 da manhã O horário muito bom Mas era mais difícil Porque muito cedo E mesmo assim a garotada tava lá Tava lá Chegava primeiro que eu E sobre essa iniciativa De montar essa escolinha Pra crianças E também sobre o time feminino Que você também Teve essa iniciativa de formar esse time O time feminino Depois eu formei Eu quando trabalhei Muito tempo com criança A pena é que eu não tenho notado A quantidade de garotos Que passou pelas minhas equipes Foi um descuido meu realmente Mas o número não é pequeno Porque era de 50, 60 De 60 acima Nunca baixava o número E isso muitos anos Foi muitos garotos Que passaram pelas minhas equipes Mas eu não tive aquela atividade De notar pra hoje Saber dizer quantos passaram Pelas minhas equipes Mas o prazer que eu tenho É que todos eles São amigos Tem deles Tem viagem Passa muito tempo fora Quando chega Me procura Me visita E ainda querendo Que eu conheça Que reconheça Aí eu digo pra eles Que eles pegam a garota comigo Eu digo Eu não era jovem Quando vocês saíram Aí vocês viajam Passa 20, 30 anos fora Quando chega Pra pessoa reconhecer Todo mundo É difícil Zezé Fala pra gente Se você Em algum momento Ganhou dinheiro Nesse meio esportivo Taciana Pra ser bem sincero Uma única vez Eu fiquei na vida Até hoje Com todo esse tempo Que eu luto Com 62 anos de luta No esporte Uma única vez Passei um susto muito grande Antes do resultado Mas fui feliz Foi um amistoso Que eu acertei Com o esporte Clube de Patos Pra fazer esse amistoso aqui E na época Eu tinha que pagar Quatro mil Como se fosse Quatro mil reais hoje Mas era no cruzeiro Chamava milhão a linguagem Tinha que pagar Quatro milhão ao esporte Por essa apresentação E Itapetim E eu não tinha recursos Suficientes Fiquei com aquele medo Se não desse renda O que eu ia fazer Pra pagar o homem de patos E esse jogo era aqui ou lá? Aqui Itapetim Acontece Que a gente Sem ter com o que divulgar Não tinha rádio Não tinha carro de som Não tinha nada Fizemos umas propagandas Nas ruas da cidade Assim De noite Pintando com cal Botando o nome da equipe daqui Do esporte A data do jogo A propaganda foi feita Assim Dessa forma Muito sofrida Aí no dia do jogo Eu botei duas pessoas Pra vender ingresso E eu como treinador Responsável pela equipe em campo O primeiro tempo Eu me preocupava mais Com o problema do dinheiro De que com o jogo em campo A verdade era essa Quando terminou o primeiro tempo Eu corri lá Na bilheteria Pra saber Quando perguntei Aos meninos Que estavam lá E eu disse Como é que está aí? Eles disseram Tá muito bom Já saiu Oito milhão Eu fiquei De não acreditar E eles tinham contato Tava os pacotinhos Em cima Um dos outros Confira aí Eu conferi Tinha os oito Mandei eles Abrir o portão Do campo Pra eles Ir assistir O resto Do jogo Há uma Única vez Na minha vida Tassiana Que eu ganhei Dinheiro Do futebol Porque paguei Quatro A um De papo Fiquei com quatro Há uma Única vez Na minha vida Foi em que ano? Lembra? Foi na década De oitenta Eu não estou bem Consciente o ano Mas foi na década De oitenta Zezé E com relação Ao esporte Hoje Aqui no nosso município Qual a avaliação Que Zezé faz? Primeiro Só pra eu completar Que eu falei Nesse jogo E o resultado Do jogo Jogado Foi um a um Itapetim Um esporte um Um grande resultado Pra Itapetim O Tassiano O esporte De hoje Tassiano Pra comparar Com as épocas passadas O esporte Acabou-se O esporte Tá Tão fraco De uma forma Que pra quem gosta Dá desgosto Eu ainda fico Com a garotada Não tô Todo dia Assim Toda semana Por causa Dessa doença Mas com os garotos Eu ainda luto Mas se eu Sem a você Que já começou Campeão Nataí Terminou E eu não fui No campo Nenhuma vez Porque Pelo esporte Que eu já vi O futebol Que eu já vi Jogado E Itapetim O de hoje Não compensa No campo Com relação As equipes Explica pra gente Muito Fraquinhas Tassiano As equipes Hoje É fraquinhas Não tem Revelação Quem vai olhar O jogo Só vê chutão Pra um canto Chutão Pra outro Aquele futebol Toque de bola Com criatividade Com lance Bonito Deixou E com relação Ao governo Na sua opinião Ele tem incentivado O esporte Ou não Você tem acompanhado Zezé Qual a sua opinião O Tassiano Eu pra ser Bem sincero Eu não estou Sendo desonesto O apoio É muito Devagar Porque As equipes De hoje É assim Um Deus Nos acuda Pra Quando se faz Um campeonato Colocar A equipezinha Num campeonato É uma tristeza É uma tristeza É uma coisa assim Se arrastando A puxa Não tem assim Aquela incentivação Não tem Uma força De ir fora Pra dar aquele apoio Pra incentivar Não tem Faz assim Como tem Diz Se deu certo Deu Se não Deu É isso Mesmo Pronto Eu acho Muito difícil Porque Eu pra ser Realista Pra você Eu vou dizer Eu trabalho Com uma média De 60 Garotos Na quadra E não vou Mais com o campo Na quadra Eu Comecei Receber Um apoio Do Rota Uma ajudazinha Do Rota Mas Independente Do Rota Se eu Disse Que levei Uma bola Pra quadra Porque foi o apoio De alguém Não Não levei Então O que que tá faltando Na sua opinião O que que precisa ser feito Olha Precisa Se reunir Precisa Uma pessoa Que tenha Um conhecimento Profundo Pra comandar O futebol Do município Porque eu Não tenho nada A ver Com o rapaz Que está aí Mas Pra o futebol Ele entende Muito pouco Porque ele nunca Foi jogador Eu acho Que nem gosta Ele não gosta De futebol Aí Não tem Aquela forma De incentivar De orientar De procurar Reunir Porque Porque há um campeonato Aqui Eu vou citar o exemplo Pra estar Assim Há um campeonato Aqui Pra vir A equipe de São Centro Da piedade De alguma Zona rural Pra cidade Porque o jogo É tudo na cidade Tem uma premiaçãozinha Para o campeão Para o campeão E o vice E o resto Zero Porque Não é permitido Ter um ingresso Na portaria Aí Eu pergunto A Taciana Como é Que há Condições De manter Uma equipe Disputar Campeonato Pagando Transporte E no final Não ter um centavo Com Uma ajuda Essa equipe Tem condições De ir à frente Não tem Se ela é fraca Esse ano A tendência É No próximo Não ter Nem a equipe Porque Se tivesse Uma renda Pequena Mas fosse Somada No final Do campeonato Aquela renda É dividida Para os participantes Do campeonato Cada equipe Ia receber Um totalzinho Era uma ajuda Uma motivação E estava Aquele negócio Mas enquanto A mentalidade Aí No segundo Mandato Zé Lopes Me mandou Me chamar Lá na prefeitura Quando deram Recado Eu fui Agora eu mesmo Ia pensando Meu Deus O que é que Zé quer comigo Eu ia pensando Isso Aí quando eu cheguei Na prefeitura Mandaram eu entrar lá Para o gabinete dele Aí eu entrei Falei com ele Ele mandou eu sentar Eu sentei Aí ele disse Olha eu mandei ele chamar Porque eu vejo O trabalho Que você faz A luta Que você tem Pelo esporte E eu Decidi De lhe ajudar Disse Você Vai ter que trazer Uns documentos Aqui Porque a partir De hoje Já começa A contar Eu vou lhe pagar Um salário Para você Fazer o mesmo Trabalho Que vem fazendo E qualquer Coisa Que precisar De mim Zé Zé Fala pra gente Sobre Durante todo esse tempo Você envolvido Com esporte Entende de esporte Surgiu em algum momento Convite pra você Fazer parte Da diretoria De esporte Do município De Itapaitim O Taciana Não Até hoje Não Agora Eu que sou Obrigado A dizer Eu vivia Nessa luta Dessa forma Como já Falei Aí Zé Lopes No segundo Mandato dele E o importante Que eu nunca Tinha dado Um voto A Zé Lopes Que eu acompanhava O restante Da minha equipe Sociedade Esportiva De Itapaitinense Todos os campeonatos De Itapaitin A gente ganhou Aí Eu discutei Um campeonato Regional São José Do Egito Lá Quem comandava A equipe Era apoiada Pelo prefeito Tirei reunir Um grupo De mulheres Da região Paraíba O Anjo De Pernambuco Era uma seleção Que até Alugar casa Para a mulherada Ficar nessa casa E eu Disputei O campeão Cheguei Cheguei Para a final Com esse time Com essa seleção Representando São José Do Egito Eu sou meio Mole Para certas coisas No dia Da final Me humilharam Assim De uma forma Como que Assim A pessoa Não valia Nada Na certa Forma De dizer Porque Eles tinham Toda a condição E eu Com aquele Equipe Pobre Aí Quando foi Para a hora Do hino De São José Do Egito E o hino De Pernambuco Quando o secretário Chamou as duas Equipes Para ficar Em forma Que ia tocar O hino De São José E depois De Pernambuco Ficou As duas Equipes Em forma Eles lá Tinham convidado Uma pessoa Para filmar O jogo Na hora Do hino A minha equipe Não saiu Na filmagem Ele saia Filmando Quando chegava Na última Jogadora Da equipe São José Voltava E a minha Não saiu Na filmagem Na hora Do hino O tamanho Que foi A humilhação Agora O bom Que parece Que a natureza Se encarrega Com dez minutos De jogo Uma amiga Taperua Fez um gol Aí Foi Era Fuguetão Era Charão Que era Aquelas Coisas Todas Um cinco minutos Depois A minha equipe Empatou O jogo Um a um Terminou O primeiro Tempo Assim Um a um No segundo Tempo Eu Eu Armei Minha equipe Num sistema Bem Fechado Até o Meio campo Eu Tinha um Atacante Muito Rápido E Recomendado Para todas As bolas Do meio Do campo Para frente Lançar Em cima Dela Aos Quatorze Minutos Do segundo Tempo Ela Recebeu A bola Fez Carreira Passou Por duas A terceira Derrubou O ato Marcou A falta Da cobrança De falta Saiu O segundo Gol Da gente E a natureza Ajudou De uma Forma Que elas Não conseguiram O empate A gente Venceu Por dois A um O troféu Tem mais De um Método De altura Eu tenho Lá em casa Para quem Quiser Ver Mais De um Método De altura O segundo Lugar O troféu É tão Pequeno Que na Mesa Do quarto Árbitro Botaram O troféu Pequeno E parado No grande Porque Ficava Feio De pareia Que era Como se fosse Um homem E uma Criança Ficava Feio E o Resultado Quando o Secretário Chamou as Equipes Para receber A premiação Mais Da metade Dessa Seleção São José Do Egito Ficou no banco Para não ir Pegar a Medalha De Prato A gente Com a Equipe Pobre Humilhada Humilhada Recebemos O troféu De campeão A medalha De ouro A Minha Centravante Foi a Artilheira Do campeonato Autorizaram Para ir Na loja De Natália Calçada Escolheu Um par de Chuteira Para ela A goleira Foi a Melhor Goleira Do campeonato E Da época Que isso Foi em 2005 800 Reais Em Dinheiro O prêmio A gente Recebeu Tudo isso E O Bom Que André Moraes Que eu sei É André Moraes Não É Aquele Alã É Ela Não Aquele Que é O Loutor São É André mesmo É André É o Nome É André Encontrou-se Comigo Na Segunda Feira Em São Zé Aí Diz Para Mim Me Dê Um CD Vídeo Que eu Gravo O jogo Para você Que eu Tenho O jogo Gravado Que ele Foi Transmitido O jogo Aí Eu Entreguei O CD Ele Gravou E eu Tenho Lá Em Casa Quando eu Quero Renovar As emoções Só é Passar O CD E fico Ouvindo O Jô Todo Eu Para mim Isso aí Foi Assim Uma Maca Para eu Não Esquecer Zezé É mais Fácil Treinar Homens Ou Mulheres Você Já foi Técnico De equipes Masculinas E Femininas Fala Para a gente O Daciana Se torna Relativo Agora Eu Quero Lhe Dizer Só Uma Coisa Diferente O Masculino Que Ele Tem Aquela Tendência Para Jogar Futebol Mas É Mais Teimoso Se Encontra Mais Cabeçudo O Feminino Você Sofre Um Pouco Para Montar Uma Equipe Assim Relativa Essa Que Eu Montei Sofre Um Pouco Mas A Mulher É Mais Obediente Ela Mais Disciplinada Ela É Mais Disciplinada Ela Atende Mais Ela Procura Mais Fazer O Que A Pessoa Pede Porque O Masculino Tem Deus Que Se Destaca Um Pouquinho E Pensa Que Ele Resolve Mas Não É Assim O Futebol Então Nessa Parte De Obediência A Mulher Eu Achei Melhor Trabalhar Com A Mulher Por Esse Motivo Zezé Zezé Fala Fala A Gente Sobre As Homenagens Até Hoje Você Recebeu Muitas Homenagens Sobre Os Campeonatos De Todos Os Torneios Campeonatos Que Você Participou Qual Foi o Mais Especial Aquele Que Marcou O Tassiano Teve Dois Campeonatos E Marcou Na Minha Vida Um De Garotos Eu Tinha Aqui Um Adversário Que Muita Gente Conhece Conheceu Na Cidade Chamado Prazeres Que Assumia O Posto Imaté Aqui De Tapetim Ele Um Rapaz Solteiro Sem Ter Compromisso Com Família Montou Um Equipe Com O Nome De Corinthians A Minha Era O Palmeiras O Palmeirinhas Como Era Chamado Aí A Gente Nos Campeonatos Eu Fui Humilhado Várias Vezes Porque Ele Tinha Condição De Comprar Materiais Bons Pra Equipe Dele Entrar Em Campo Bem Trajado Aí Ele Humilhava Porque A Minha Equipe Não Tinha Aquele Mesmo Material Que A Equipe Dele Tinha A Gente Foi Fazer Exatamente A Final De Um Campeonato Itapetinense Ele No Meio Da Semana Foi No Recife Comprou Padrão Completo De Camisa Short Meião E Chuteira Comprou Pra Todo Mundo Comprou Uns Instrumentos Pra Formar Uma Charanga Aí Ele Foi Me Diz Na Sexta Feira Que O Jogo Ia Acontecer No Domingo Atarde Aí Ele Diz Que Eu Era Desorganizado A Minha Equipe Era Desmantelada E Ele Tinha Esse Material Todo Aí Eu Fui Diz Pra Ele Diz Pra Jesus Você Tem Um Emprego Bom Você É Solteiro Não Tem Compromisso Com Ninguém Você Pode Comprar Um Material Eu Como Pai De Família Pobre Não Tem O Emprego Que Você Tem Eu Tenho A O Obrigação Com A Família Não Tenho Condições De Comprar Material Como Você Compre Agora Só Tem Uma Coisa Que Eu Afirmo Pra Você A Minha Equipe Eu Boto Ela Pra Jogar Se For Possível Até Descalço Pessoal Agora Garanto Dá Uma Pisa Na Sua Porque Futebol Fica Muito Longe Do Do Jeito Que Sua Equipe Fica Com A Diferença No Material A Minha Tem Do Futebol E Quando Foi No Domingo A Tata Tata Se And A Gente Foi Para O Campo Mastichão Para Realizar Essa Final E Ele Foi Com A Turma Com Os Instrumentos Para Fazer Zoar Daquela Coisa Toda E O Resultado Final A Nossa Equipe Fez 3 a 0 No Coríntia B Então Esse Dia Ficou Marcado Ficou Ficou Por Caso Das Humilhações Aí A Gente Deu A Resposta Em Campo 3 a 0 A Rivalidade Cresceu Passamos Um Ano Sem Jogar Um Com Outro Um Ano Depois Eu Convitei Outro Só Pra Gente Vamos Fazer Um Amistoso Já Faz Um Ano Que Ninguém Joga Ele Aceitou A Gente Foi Pra O Jogo Terminou O Jogo 4 a 1 Pra A Gente Quando A Gente Ia Sair Do Machichão Lá Da Carinha Do Machão Eu Pelo Um Lado E Pelo Outro Eu Não Sou Assim De Querer Xingar Ninguém Nem Coisa Nenhuma Mas Eu Me Achei Obrigado Aí Eu Olhei Pra Ele Só Pra Ele Vai Treinar Mais Um Ano Zezé Fala Pra Gente Sobre Essa Paixão Pelo Palmeiras Eu Tô Vendo Aqui O Poster Do Palmeiras É De Que Ano Esse Tem Um Ano Não Não Né Tá Marcando Não Tô Vendo Você Com A Camisa Do Palmeiras Sempre Vejo Com Boné Do Palmeiras Sempre De Verde Fala Pra A Gente Sobre Essa Paixão Pelo Palmeiras Ô Taciana Essa Paixão É Porque Eu Adoro Muito A Cor Verde Aí Quando Eu Comecei Ouvi O Nome Do Palmeiras Que Antes Não Era Tão Fácil Como Hoje Era Difícil Eu Não Não Posso Ir Televisão Nem Coja Nenhuma Mas Pelo Raio Eu Ouvia E Eu Criei Assim Essa Paixão De Ser Palmeirense É Tanto Que As Equipes Femininas Que Eu Lutei Um Bom Tempo As Cores É Verde E Branco Eu Tive Essa Paixão Pelas Cores E Pelo Não Palmeiras Aí Tive A Sorte De Ver O Palmeiras Jogar Pessoalmente No Recife Num Campeonato Brasileiro Palmeiras Jogar No Domingo E Eu Saí Daqui Do Sábado A Noite Pra Amanhecer O Dia No Domingo Lá No Recife E Assisti O Jogo No Arruda Quando Terminou O Jogo Eu Vim Pra Rodoviária Pra Viajar Pra Itapetim Pra Na Segunda De Manhã Eu Tarei Cado Eu Tive Esse Gosto De Ver O Palmeiras Jogando Nesse dia O Palmeiras Ganhou Ganhou Graças a Deus A Viagem Foi Valeu A Pena Não Foi Perdida Eu Dei Duas Viagens No Recife Pra Assistir Jogo Essa Do Palmeiras E Depois A Seleção Brasileira Nas Eliminatórias E Eu Fui Brasil E Bolívia E Eu Fiz A Mesma Dia Sair No Sábado De Noite Pra O Recife Pra Amanhecer O Dia Lá Assisti O Jogo E Viajei No Domingo À Noite Pra Itapetim Cheguei Na Segunda De Manhã Era Brasil E Bolívia Disputando As Eliminatórias O Brasil Fez 6 A 0 Na Bolívia Nesse Dia O Estado Lotado Tinha 80 Mil Pessoas No Arruda Lembra O ano? Zezé Lembra O ano? O Taciana Foi Pra Copa De 94 Foi Em 93 As Eliminatórias Eu Assisti Lá No Recife Brasil E Bolívia E Fiquei Assim Muito Feliz Porque O Palmeiras Que eu Sou Torcedor E E a Seleção Brasileira Porque Seleção Brasileira Tem Que Torcer Mês Só Se Não Gostar De Jeito Nenhum Aí As Duas Viagens Duas Vitórias Não 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 Arrependi De Que De Jeito Nenhum Eu Fiquei Mais Próximo Alambrado Pra Ver Mais De Perto Os Jogadores Pra Conhecer Aqueles Que Eram Vistos Pela Televisão E Junto Comigo Era Um Pessoal De Da Paraíba De Campina De João Pessoa Zezé Pra Encerrar Manda Um Recado Para Os Amigos Para Os Atletas Os Esportistas Qual O Recado Que Você Deixa Olha O Recado Que Eu Mando Pra Todos É Que Ninguém Desista Faça O Máximo De Esforço Cada Um De Sua Parte Os Esportistas Os Atletas Não Fiquem Se Entregando Nem Trocando A parte Do Esporte Por Outras Coisas Que Não Tem Futuro Como A gente Sabe Eu Não Quero Citar Eu Queria Era Que Todos Os Jovens Se Envolvessem No Esporte Que Era Muito Bom O Esporte É Uma Coisa Que Faz Com Que Educar As Pessoas E Eu Para Os Desportistas Aquele Que Amo Esporte Eu Quero Fazer Um Pedido Quando Vê Uma Pessoa Sofrida Lutando Tentando Segurar Uma Equipezinha Você Que Tem Condições Dê Uma Ajudinha Dê Uma Empurrãozinha Que Que Você Está Contribuindo Com A Sociedade Porque Sempre Na Região Da Gente Quem É O Desportista Verdadeiro Ele Não Tem Condições Suficientes E É Esse Pedido Que Eu Faça A Todos Quem Tiver Dê Uma Forcinha A Quem Não Tem Que Você Está Contribuindo Para O Bem Dos Atletas E Para O Bem Da Sociedade Porque O Esporte Com Mais Incentivo Envolve Mais Gente Tem Como Reunir Mais E Tem Como Evitar Muitas Coisas Que A Gente Sabe Por Aí Acorde Zezé Eu Quero Agradecer Muito Obrigada Por Ter Recebido Pela Disponibilidade Parabéns Por Todo Esse Trabalho Que Você Realizou Durante Todo Esse Tempo E Desejo Muita Saúde Muita Saúde É O Que Eu Desejo Para Você E Agradeço Em Nenhuma Nenhuma Novidade Que Teve Nesse Fim Do Fim De Ano Para O Início De Esse Eu Achei Muito Importante Já Tinha Começado Essa Doença Era Para Ir Para Natal Para Ser Homenageado E Natal E Não Foi Por Caio Dessa Doença Muito Bem Pessoal E Aqui A gente Vai Encerrando Nosso Encontro De Hoje Até A Próxima Oportunidade Um Abraço Para Todos Próxima 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 Próxima